Agora eu joguei com um zagueiro Com um atacante também na Bélgica, no Westerlo Bart Van, não sei o que Meu irmão, um cara de 1,98m Ele tava até meio acima do peso Canhotão meio pesadão assim, esquece Aquele chope desse tamanho assim Porque lá eles tomam quente, era um atrás do outro Caralho, mano Só o Rui Garda embaixo Lá tem uma cerveja chamada Jupiler Que é popular, que é o nome da liga Jupiler League Tipo quando eu sei que fosse, sei lá, Liga Estela Liga Skol, Liga Antártica E aí a gente ganhava, né Todo jogo ganhava 3 caixinhas Eu não bebia, fui pra lá sem beber Mas lá também tinha aquela cultura de depois de vitória Galera no campo, vinha no canecão Depois de vitória não, porque a gente não ganhava mesmo Título a gente não ganhava Meio pra baixo, respirando Mas aí Você ganhava 3 engradados Aí na primeira rodada, os caras vieram E tava o Jajá, jogou no Flamengo Aqui ele não conseguiu jogar Mas lá, bota no metaliste Os vídeos dele no metaliste da Turquia Da Ucrânia E depois no Travis Onsport da Turquia Junto com o Alanzinho Irmão, esquece Batei na bola que nem ele Eu vi poucos na minha vida Forte de longe de qualquer lugar Aí a primeira rodada do campeonato belga E a belga, você cruza em 2 horas e meia, né Não tem voo Você sai daqui pra cá 2 horas e meia Tem um ônibus do clube Tamanho de Niterói Sem moçalo Aí o cara dava 3 caixas Aí os caras iam distribuindo assim no ônibus Aí a primeira rodada, o cara Quer cerveja? Eu falei, não, não, não quero não O cara olhou pra mim Brasileiro E o Taylson tinha jogado lá um tempo atrás Taylson Botafogo É, gostava de um Tugueri Aí o cara, brasileiro, não gosta? Eu falei, não, não bebo cerveja, não Aí os africanos Qual é o JV? Qual é o Júnior? Tá de brincadeira? Os caras que o Chelsea compra Empresta ali pro mercado periférico Fica 5 anos ali Pegou o passaporte Ou o visto E puxa de volta pra lá E eu cheguei e colei No Manu, no Moses No outro Caralho, essa galera Tudo no Chelsea Os caras de Jaguar Tu adoraram Brasileiro Abraçava amigões do Jajá Que já tinha jogado lá antes Antes de ser vendido pro Getafe Depois voltou pra lá emprestado Irmão É... Aí eu falei, não bebo Aí os caras Na quarta rodada Eu falei, tá Vou experimentar E era cracudinha Aquela pequenininha Aí a quarta rodada Eu... Ah, tá Aí botei na boca Nossa, negócio amargo Cerveja Quinta rodada Duas Sétima rodada Três Quando virou o turno Eu era o cara do engradado Que mal, que mal Água, coca, latão Pra gringar mais caro Irmão Eu já virei o dealer Da parada ali Aí comecei a me apaixonar Por ela É A cerveja E lá é de tudo quanto é tipo Irmão Sabor Cara, é muito Trigo Vitibira Barato 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 Tinha uma estela de um litro e meio Lá era tipo 80 centavos no mercado Cara E eu ganhava em euro Então, porra, né É Comparando, aí tu bebe, né Os amigos que moram na Irlanda Falam que lá tem tipo um... Na Europa tem isso Um mercado mais popular, né Aí lá era Tesco Acho que é o nome lá Lá na Irlanda E aí, meu irmão Vagabundo Peque de Roegarde Essas paradas Isso aí Cent De eu Eu não tinha aqui, né Ó, o perfil do Mundo GV Tá aí no chat, mano Se inscrevam lá no Mundo GV Valeu 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 Valeu